A CIDADE NO BRASIL 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 Será macumba, macumba Será macumba, macumba Será macumba, macumba Ei, ó dia, lua, baganha, voa Ô dia, maganha, vacanha, vacanha Eu batalho o homem, olhei e vi Que não se apel, ele me cumprimentou Será macumba, macumba Será macumba, macumba Será macumba, macumba Será macumba, macumba Larô, 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 exu Salve, penta, cubala, exu